E fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área Eu sou o Oziel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui no nosso canal, na nossa, na minha Na sua, na vossa, Copa PES Team BR na Copa Dos Youtubers aqui no PES 2017 Nós que começamos Muito bem, obrigado Obrigado, aqui a Copa Agora vai dar ruim né, você tá ligado, começa bem mas é só Mano, hoje nós vamos Enfrentar nada mais nada menos que o Xamã, o Matheus aí, o meu Parsa do Xamã Games, se você não conhece O canal dele ainda vai estar no primeiro link Da descrição e meu Deus do céu, o cara É embaçado velho, eu aponto Como um dos favoritos pra ganhar Aí a Copa PES Team BR Eu já disse pra vocês que eu estou aqui, mas por Experiência, pra pegar aí Um pouco de bagagem, tentar fazer Alguma coisa, tentar, quem sabe até Não ficar aí o último, mas vocês estão ligados Eu vou evitar chorar muito no vídeo de hoje Então, vamos pro jogo, porque de enrolação Já basta juízo no primeiro jogo que não deu impedimento No primeiro gol dele, no canal dele, aliás Se você não viu ainda o vídeo no canal dele Assim que terminar isso daqui, dá uma olhadinha lá Que vai ter o jogo de volta, então assistam também Beleza? Porque foram dois Bons jogos pra ele Né? Então, vamos nessa Muito bem, senhoras e senhores Estamos aqui já na sala do jogo Pra gente jogar essa partida que vai ser No nosso mando de campo, lembrando que vai ter o jogo de volta Também, como sempre, claro, nós vamos jogar Com o nosso time, que é o Atlético de Madrid A gente não pode trocar de time, tá certo, pessoal? E o Xamã está jogando esse campeonato Com o meu querido Borussia Então, se eu perder, vocês já sabem por que é Porque eu torço pro Borussia, né? Vamos lá, galera A formação vai ser a tradicionalíssima Que a gente vem usando Porém, o Fernando Torres Está com a setinha pra baixo Cara, eu não sei se eu tiro Eu não tenho muita superstição com esse negócio de setinha Eu nem entendo muito bem, cara Mas eu vou manter o Torres aqui Pelo menos por enquanto Depois, se ele for muito mal A gente tira ele aí Do nosso time Acho que ainda dá pra ele render bem Vamos dar uma conferida aqui no Xamã Games, cara Ver como é que tá aí A situação dele Eu tenho certeza que ele vem treinando muito Ele tem sério no MyClub Ele joga muito pés, ó Ele jogou bastante com o Borussia Bicho safado, hein, Matheus? Bicho safado Tá treinando com o Borussia E o time dele, o Xamã Cube Tem 835 de pontuação Ai, meu Pâncreas Ai, meu Deus, velho Olha isso O cara é muito fera Mas vamos lá Só tem mito aí, realmente Nesse campeonato, mano A gente tem que ir Do jeito que der, né Ó, eu dei uma melhorada, cara Consegui ficar com o saldo de vitórias positivo Consegui também aumentar minha média de gols Mas ainda tem muita coisa que a gente tem que melhorar Vamos nessa Estamos aqui No Vicente Calderon Para conferir o jogo entre Atlético de Madrid E Borussia Dortmund É um time espanhol contra um time alemão Em busca aí De mais 3 pontos Nessa fase inicial de grupos Tá valendo Vai chegando aí o Xamã A bola vem com o Dembélé Tocou no Marquito Rois, lançamento Para o Sarri Ele vai chegar na linha de fundo O cruzamento Ai, meu Deus Esses cruzamentos assim, mano É mortal Olha, boa Boa, boa Boa, garoto Ih Ih, não, não De novo, cara Duas lambanças da defesa Vai chegando com o Rois Na linha de fundo Marco Rois O cruzamento para Castro Tomei o gol de cabeça do Castro Burrice Eu não, não, não Não consigo gravar muito bem De uma maneira burra Lá vamos nós É, mano É duro, hein Cara, é duro Começamos perdendo aqui Mas a gente tem que se erguer Vamos ver Olha lá É Ninho Ele que tá morto Mas dá bom passe ali pro Carrasco Chegou cruzando Veira Carrasco Vai Gris Mano, quase O zagueiro tocou, hein Que coragem, cara O zagueiro quase faz um gol contra aí Pra gente, velho Mas a gente conseguiu chegar Lá vem a equipe do Borussia Tiramos a primeira Meu Deus, mano De novo a bola sobra pra ele Lá vem o Reus Passou por dois com facilidade Ajeitou pro Aubameyang Pra fazer Aubameyang Esse bicho é apelão Eu tô dizendo Esse Aubameyang é apelão Olha só mais uma vez Como ele bota na frente Bate cruzado Mas só que vai pra fora Boa, Torres Conseguimos ganar Nossa, o cara tocou lá na frente Era aqui do lado, velho E olha o contra-ataque com ele Aubameyang pro Reus Aubameyang disparou Ele é perigoso Bateu cruzado Bateu cruzado É gol do Borussia Dortmund Pierre Emenich Albamey Batman É, meu amigo A gente vai ter que ralar muito Vamos lá Feira Carrasco Tocou na ponta Bola com ele Cortou Ajeitou pra fazer Não, não E morreu Lá vamos nós Griezmann Que é isso Griezmann deu um passe de coice Meu amigo Pro Torres ali Mas a bola sobrou com o Bartra Vai chegando aí A equipe do Borussia Tentando sair da defesa A gente consegue pegar Olha o cruzamento Pra fazer Vai de bike Será que vai de bike Vamos ver Vamos ver É, fez isso Fim de primeiro tempo pessoal 2 para o Borussia 0 para o Atlético O jogo tá De certa forma equilibrado Só que ele soube aproveitar Muito bem as chances A gente não tá conseguindo Furar a defesa Até por isso Eu vou apostar no Gameiro No segundo tempo Porque o Toys não dá Não deu não O Toys não conseguiu jogar Nessa primeira etapa Então vamos de Gameiro Para o segundo tempo Que vai rolar a bola Saída de bola do Borussia 2 a 0 no placar Mas a gente já esteve perdendo Já corremos atrás E conseguimos viradas Vamos tentar de novo Vamos ver Vamos ver Lá vem o Xamã O Royce Faz o giro Ajeita com o Dembélé Ele toca muito rápido Essa bola na intermediária Dembélé Ajeitou com o Kagawa Ih Ih Caiu no pé do Pelé Caiu no pé do Pelé Vai levando a Aubameyang Levou o cruzamento Tirou a defesa Não sei mais se é o Aubameyang Ou se é o Pelé O cara é muito rápido Muito driblador Altamente apela Esse Aubameyang é cruel Mas lá vamos nós Que a gente tem o nosso craque também Lá vem Grisma Já deixou pra trás Meu Deus do céu Que drible foi esse Visma invadiu O cruzamento Olha o toque Gol De Kevin Gameiro Gol do Atlético de Madrid Diminui o placar O Atlético com o Gameiro Será que eu devia ter apostado No Gameiro logo de cara Não sei Agora eu fiquei em dúvida Agora eu fiquei em dúvida Mas beleza Primeiro que jogada Extraordinária do Grisma De craque mesmo De top 3 no Mundial E fez o cruzamento Perfeito para Gameiro Empurrar pro fundo das redes E diminuir 2x1 Ele acredita Tá chamando aí a galera Vamos ver se dá Vamos ver se dá Mas agora é o Borussia Que toma a iniciativa Marco Reus Ajeitou o Paul Aubameyang Eu consegui fechar Sobrou com o Reus Na trave Bateu nas costas Meu Deus Voltou Pegou o goleiro O que é isso Lá vem ele de novo Aubameyang Faz o giro O Borussia tem um time Um pouco superior Na parte ofensiva A gente tem que saber Se fechar Lá vem o Reus Que bolão do Reus Pro Kagawa Que que é isso Meu Deus Não deu cara Pelo amor de Deus Apelativo demais O chute do Kagawa Muito bem executado Mano é isso Uma jogada dessa Não é qualquer um Que sabe fazer né Tá difícil Tá difícil Olha aí Que jogada Passe perfeito O Kagawa afundou O goleirão 3x1 Lá vem ele Lá vem ele com o Bender Ajeitou com o Reus Esses contra-ataques Do Borussia São mortais Lá vem o Kagawa Ajeitou no mei... Mano de novo Cara de novo Entregou a lapadura De novo cara Não velho Mano como eu vacilo Na defesa Vamos nessa galera Ainda dá 80 minutos A gente já conseguiu Virar a placar Assim parecido Vamos ver se ainda dá Carrasco Ajeitou Tem que fazer logo um gol Tem que fazer logo um gol Gol Do Gabi Gol do Atlético de Madrid Primeiramente para evitar uma goleada Que aí já não é mais goleada É 4x2 Segundamente para dar um respiro E terceiro para dar esperança Vamos ver Ainda temos 10 minutos de jogo A jogada foi muito boa Rolada de bola do Gameiro E o Gabi completou para o gol Fazendo 2 para a equipe do Atlético de Madrid 4 para o Borussia Ainda dá cara Vamos remar que ainda dá Boa jogada Sensacional o passe E a finalização do campo Sem chance para o Burke O goleirão deles Não vai dar não Não vai dar Não vai dar essa bola Vamos mudar aqui rapidamente a formação galera Até acelerei aqui a imagem Mas eu vou mandar o time para cima Todo mundo para frente E lá vamos nós as 85 A bola vem 5 As 85 Legal O Koke Tocou na frente Olha a ajeitada A batida do Godin Meu Deus Estamos vendo possivelmente um milagre Será que vai acontecer de novo E aí eu lhe lembro do jogo passado Godin faz o gol Faltando 5 minutos Para o fim da partida A jogada que começou com o Brazuca Felipe Luiz Ele trabalha no meio A jogada é toda feita ali no nosso meio campo Ajeitada do nosso jogador Gaitan E o Godin Zagueirão foi para a área e fez o gol E como eu disse cara Faz lembrar muito O nosso último jogo Então Se senta aí Porque dá sim cara Dá sim Nós vamos para cima Nós vamos conseguir Mentira É pessoal Final de papo 4 para o Borussia 3 para o Atlético A gente acaba perdendo o jogo Mas valeu Foi um jogão de bola Um jogão de bola Foi um jogo bem interessante A gente realmente Não jogou melhor do que o Borussia Jogamos acho que no mesmo nível Apesar dele ter tido mais chances Mas cara Foi um belo jogo Foi um belo jogo E qualquer um que vencesse aí Na minha opinião Estaria merecendo realmente a vitória Porque foi bem previsível Beleza pessoal Então é isso aí Cara Foi um jogão Muito bom Mas acontece Que não deu Não deu Foi um bom jogo Foi um bom jogo Então não se esquece galera De conferir lá O canal do Xamã Para você ver o jogo De volta que teve Lá no canal dele Também Foi muito da hora E não se esquece também De conferir o canal Dos outros participantes Da Copa PestinBR E também os outros participantes Da PestinBR Os links dos canais deles Estarão todos na descrição Deste vídeo Beleza Não se esqueçam também De conferir os vídeos Da rodada aí Que vão ter outros confrontos Nos canais deles Para vocês darem uma conferida Em como ficou os resultados E também Dá uma olhada Na tabela do campeonato Que vai estar aqui Na descrição do vídeo também Se você é novo aqui no canal Veio pelo canal do Xamã Seja bem-vindo A gente está atualmente Com a série do modo carreira Diário no FIFA Mas também temos vídeos de pés Inclusive amanhã Tem Ball Open Aqui no MyClub O canal do Xamã Também é muito legal Para quem ainda não conhece Mais uma vez Fica aí a dica Tamo junto galera Um forte abraço Até a próxima Valeu E fui